Eu tenho uns troco pra pegar do YouTube Ser cacique num clube, botar um anel de rumbi Mas quero minha banca elevada no sub Não peidar pra Ciclope e ter um dos flow mais rude Agora você tá fudido Tu sempre acha que vai ganhar Como sempre tu vai se fuder Micael Schumacher só vai reinar Quando o Ayrton Senna morrer Bate de frente no sapatinho É melhor assim só caminho então menor Se liga no papo bolado É um instilindo esse maluco Pé ligado parceiro Lá cara pra dentro com a relógio do clube O bagulho é meu irmão, ele mata no kit Tu parece o Frank Stein da máquina caça Nick Tua cara pra dentro eu vou pôr Bagulho é doido, pega na minha cobra menor Se liga meu parceiro, eu vou falar Como que tu vai me gastar se tu foi pra ir pelo taís e quis se matar Como que tu vai me gastar se tu foi pra ir pelo taís e quis se matar? Aí Bate ele Eu queria me matar, você tá fudido Antes tivesse que fazer uma curva, depois tivesse acontecido Por que você vai morrer, deixa eu te explicar O bagulho é louco, o Johnny vem pra te gastar Você falou, falou e não falou naná com nada Por isso que eu chego pra fazer a improvisada Por que a nuca que na tele é o Minuto Chega o Milênio e tenta vir pegar a TPL O Johnny chega no freestyle pra matar na R.I.A.P A namoral, você ganhou seisenta, pode fazer a macumba que não me ganha, não adianta O bagulho é sério, deixa eu te falar Falou que me enganou dez vezes, deixa eu te explicar Aê, mó vacilação, onde cê comprou? Na padaria, que sonho bom, hein? Bagulho é louco, você não vai me enganar A namoral, seu filho vai ser trágico Quem me gastar logo você é o Pereba, do colega do Padrim Mágico Ih, tá travando, hein? Tá assustando o Fausto mesmo, hein? Bagulho é louco, olha só Aê Eu sou a Irmão Senna, você é o vacilão Eu te ganho no freestyle até se eu descer de carrinho de mão O que eu tenho que ser, eu tenho que ser em cima Quando eu bebo no banque, você é babaca e você nunca vai me ganhar Não adianta tu vir pra esse flow escoto Por que cê sabe mano que pra mim tu já tá morto Você quer vir pra esse flow falando merda, cê pederastia Sua rima tá mais manjada do que rodar rolê, tava no pão de companhia Um pão de rapaz, que sonho bom pra mim Vem com a amistadense, porque eu sou um só pra mim Tu é criança demais Eu rimo até amistadão Com o nariz desse tamanho ficou puto que não conseguiu aparecer no webcam Um pão de rapaz, que sonho bom pra mim Porque eu sou um só pra mim, tu é criança demais Aê! Essa rima é muito fodida, eu rodei, ganhei testes Só tu rodou e chorou ganhou o jogo da vida Aê! 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 Desce no carrinho de Rolimã, arrastando o rucu na ladeira Acabou com o Dictor Johnny, vou te falar Eu te gastei, vou repetir, mas tu queria se matar O que é que é o fajardo terminando o caroço de feijão? Pulando o costão, babaca Ele falou, ele falou Na temporada aqui, só meu pai e minha mãe de policial Tem, 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 tem Rapaziada Descerou, descerou Descerou Não foi espontar, eu vou ter que pedir as mãos, cara Geraldo grutou logo na seguida, pá Então é o seguinte, Orochi, Johnny, Johnny, Orochi Barulho, quem achou melhor, Orochi? Barulho, quem achou melhor, Johnny? Orochi? Johnny? Descerou, descerou É o final, batalha de alto nível Bagulho ficou tete a tete Então, muito barulho pro terceiro round, rapaziada Orochi terminou, Orochi começa, Johnny termina Vai, menino, velho A chapadão de crack Eu não tinha respeito porque tu chora no WhatsApp Bagulho doido mandou a balinha Orochi só me ganhou por causa que ele é bandinha Esse aqui com o aneguinho Pra você ver como é que o Johnny é o só caminho Você só me ganhou porque eu sou magia Eu no WhatsApp do NoCut Jogando café a mania Vai, menino, vai, menino A ideia é franco, só o caminho vacilão Tu nem sabe por onde anda Igual o JR, olha que tu nem é verbo Flambo pra caralho, perdendo mais do que PCV Eu não sei o que eu vou te falar Você me ensina, não se liga, parceiro Você me ensina Eu não sei por onde eu ando Mas eu sou inteligente Tu também não sabe Copa esse nariz na frente Eu vou te dizer Quer falar do nariz, menino? Vai se fuder Eu rimo toda hora Eu rimo a todo instante Meu nariz é grande E você é uma meleca ambulante Você me ensina Eu tô tranquilo e pesado pra te matar Aê Na moral, eu sei o caô Como é que é a meleca da costa no professor? Aê, meu nariz Tu sabe que foi por causa de mim que tu começou a rimar Tá ligado, mano, na moral Se eu soubesse que tu é virão Pra no final te chamava pra roda do turão Deixa de ser o que eu amarei que é neguinho Pra você ver como é que eu sou Johnny Só pra mim Você vem rimar ainda atrás da droga Comi-se amor, eu tô presente Desculpa-se hoje Eu sou o rei do torre Aê 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 Ei, ei, ei. Já vi que o bagulho vai ficar doido de novo. Já vi que o bagulho vai ficar doido de novo, certo? Para de querer aparecer, caralho. Isso é câmera, porra. Filma o gordo, filma o gordo. Ele quer aparecer, zoe ele no Youtube, zoe o Gaspar. Gaspar era hater, botei ele para virar videomaker, era hater. Ele é o rei do tanque, ele é foda, né? Aí rapaziada, o bagulho é o seguinte, há 4 anos atrás a gente começou essa loucura, tava ele mais 10, hoje em dia nós somos, sei lá, 400, 500. Tem muito barulho, muito obrigado para vocês mesmo, rapaziada. Aí, veio o delegado, veio a polícia, veio o governo, veio os caralho, nós estamos aqui 4 anos, entendeu? Então aí, para todo mundo que desacredita, vamos fazer o seu dedão do meio aqui para a câmera do Gaspar. Filma geral, Gaspar. Filma geral. Vai se foder, governo, filha da puta. Agora sem mais delongas, vamos julgar essa batalha, certo? O recado já foi dado. E é o seguinte, Orochi Johnny. Galera, vamos prestar atenção aqui em mim para a gente jogar esse bagulho direito. Orochi Johnny. Barulho, quem acha que o rei do tanque 2005 é o Johnny? 2015, me desculpa. Barulho, quem acha que o rei do tanque 2015 é o MC Orochi? Aí, só para confirmar. Barulho e mão para o outro, Johnny. Barulho e mão para o outro Orochi. Aí, eu tenho muito o outro. 巴ol. Ei, ei, ei. O cara de ligar a caixa, mano, nem falei nada. Por que vocês estão batendo no cara? Rapaziada, eu tenho muito orgulho de dizer que o rei do tanque 2015 é o MC Johnny! Passou muito bem no cara! O sonho do menor, tá maluco, eu vou fazer! Parabéns, valeu! Valeu por 10, valeu por 10! Valeu por 10! Valeu por 10! Olha aí, freestyle do campeão! Quem quiser chegar pra lá fazer um freestyle, né, que liberado! Dois minutinhos aí, ó! MC Johnny Pesaldo, já tinha queimado o FI! Pode vir pra lá com ela que você confiou em mim! Tua grande pra que eu ia ganhar hoje, eu tô presente! Gostei pra uma rapaziada que eu vou estar aqui! Querriação? Querriação? Querriação! Queriação! Legal, legal! Verag professionally, technology, legal! E enfim!